O beatsoccer nasceu na praia, né, logicamente, mas assim, nasceu meio que de uma galera da praia, né, galera da praia. Você acha que a sociedade vê essa modalidade com respeito? O beatsoccer, ele é respeitado pela sociedade, vamos dizer assim. Você chegar e dizer, pai, mãe, você jogador de beatsoccer, pai, mãe, o que é que esse cara faz? Não, ele é jogador de beatsoccer. Você acha que a sociedade respeita a modalidade? Cara, a maioria da população não. Principalmente quem tá à nossa frente. Não respeita de um modo de separar as coisas de forma igualitária, entendeu? É muito difícil hoje a gente custear uma competição, onde a gente mesmo tem que pagar pra gente jogar aquela competição. Coisa que não era pra ser, coisa que era a federação, que era pra estar tomar a frente e tal. Mas infelizmente, querendo ou não, o nosso mundo é cheio de gente corrupta, onde só visam dinheiro. E o dinheiro que era pra ser usado pra x coisa é usado pra y tomar bem da pessoa. Infelizmente, as pessoas ainda tem esse preconceito com futebol de areia, por ser uma coisa que não dá muito dinheiro, principalmente aqui no Brasil. Mas que no mundo afora, as melhores ligas, e onde pagam melhores, a Rússia, Itália, até o Irã, cara, até o Irã, tem o Israel. Tem ligas que os caras choram pra participar, porque tem o dinheiro que dá pra você se administrar, dá pra durar um ano todinho. Eles pagam muito bem, mas aqui no Brasil, com a nossa desigualdade, infelizmente, o futebol de areia não é valorizado da forma que é pra ser. E é porque nós temos os melhores jogadores de futebol de areia que já existiu e que hoje existem. Entendeu? Infelizmente, hoje, uma criança fala pra mãe que quer ser jogador de futebol de areia, infelizmente a mãe vai dizer, não, você vai estudar, você vai ser um doutor, você vai ser um médico, sendo que a criança é aquilo. Mas, porque o nosso país não ajuda, se não for a vontade do professor, ou até mesmo da própria criança, de insistir naquilo, fica difícil. É, e você tá vendo isso enquanto professor, né, a gente vai falar isso daqui a pouco. E você acha que, você falou de governo, de liga, no mercado, você também acha que falta um pouco de investimento? Falta, demais. Você pega a seleção brasileira de futebol, não querendo comparar, né, porque infelizmente o futebol é a visão, é o vitrine, é tudo. Tem 50 patrocinadores. A seleção brasileira de futebol de areia tem patrocínio da Nike, da, se eu não me engano, é a Ultrafarma, alguma coisa assim. E apoio da Marinha do Brasil, ou seja, 2 patrocinadores e um apoio. Você vai tirar o que daí, entendeu? Pra ajudar outras federações, outras pessoas. É, até chegar em federação, viagem, atleta, comissão técnica. O dinheiro tem acabado, entendeu? E fica difícil, e fica muito difícil, porque infelizmente aqui não investem. Mas como eu tô lhe falando, se você for pra um país da Europa, o futebol de areia é patrocinado até por site de aposta. Entendeu? Site de aposta, pela Adidas, pela Nike, por grandes marcas. Mas aqui, infelizmente, não tem isso. Tchau, tchau.